Quem é este que faz o mar se acalmar e a tempestade obedece a sua voz? Quem é este que anda sobre as águas e por onde passa tudo pode transformar? Quem é este que todas as coisas pode ver e o coração do homem pode esconder? Quem é este que cura as doenças e o corpo e a alma pode restaurar? O Seu nome é Jesus, o Filho de Deus, morreu na cruz em meu lugar. Mas a morte venceu e ressuscitou igual ao meu Deus não há. O meu Deus é um Deus de milagres, não há limites para o Seu poder agir. Realiza o impossível, para Ele nada é tão difícil. E o maior milagre não verou em mim. E o maior milagre quero verá em Ti. Oh Senhor, nós cremos no Teu poder. Manifesta a Tua presença no nosso meio. Quem é este que fecha a boca dos leões e na fornalha a dente pode passear? Quem é este que ressuscita os mortos e uma nova vida faz o homem experimentar? Quem é este que abre as portas das prisões e em liberdade faz seus servos caminhar? Quem é este que diz, venha sem derrubar? Para minha amada noiva buscar? O Seu nome é Jesus, o Filho de Deus. Morreu na cruz em meu lugar. Mas a morte venceu e ressuscitou. Não há limites para o Seu poder agir. Realiza o impossível, para Ele nada é tão difícil. E o maior milagre não verou em mim. E o maior milagre quero verá em Ti. Ele é Jesus, Ele é Jesus. Ele é Jesus. Oh meu Deus, é o Deus de milagres. Não há limites para o Seu poder agir. Realiza o impossível, para Ele nada é tão difícil. E o maior milagre já operou em mim. E o maior milagre quero verá em mim. O maior milagre quero verá em mim. É o maior milagre. É, então, o maior milagre. Obrigado.